Bola em jogo pra você ligado na Globo com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles. Pra quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser pra mexer com todo mundo. Faz a bola esticada. Foi boa. Bateu pro gol! Pro gol! E vai pro fundo do gol! Agora, fato é que o jogo de decidido não tem nada, né? Porque o jogo ficou aberto, o jogo é um pouquinho mais quente. Mas o jogo ficou legal pra assistir. Pelo que se apresenta. O passe tá mais rápido, sabe? Meu, melhorou muito. Chegou perigosamente! Pro gol! Gol do Santos! Gol do Santos! Esse é o risco, né? Quando você avança o time, como tem que avançar, deixar o time bem junto, a hora que o adversário consegue escapar, você fica... Olha que boa bola! Olha que boa bola! Ele chutou, mas não pegou enxergo na bola. O bom goleiro fez a defesa sem dificuldade. Puxou do intervalo, já tá em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. Vai ter que suar muito pra mudar a história desse primeiro tempo. Os gols marcados. Vai perdendo por 2 a 0. Bola em jogo, pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Gil. Cazares. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Usou a habilidade, tocou boa bola. Soteldo bateu! Quase ele conseguiu. E esse, né, Kleber, é o risco de fazer palinha de impedimento. E se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. Gustavo disparou lá pela esquerda. Simples como sempre. Eficiente. Agora apertou e tocou a bola pra fora. Submissão. Dá o bote. Foi falta. Eita. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Michel, olha pra área Termina agora, ele apita o fim do jogo Tchau